Alô senhor, simplesmente romântico Até ontem, eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem, eu queria morrer solteiro Com mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alô senhor, simplesmente romântico Até ontem, eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem, eu só queria morrer solteiro Com mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia